Que eu vou gravar Não, não vai gravar não, pai Ih, por que não? Tira foto Tira foto Eu vou tirar foto Vai, tira a foto da loira Pode tirar foto? Pode, filho Tô gravando um pouquinho Tira foto da loira, Larissa, aqui Não, não dá Tira foto da loira, Larissa, aqui Não, não dá Vai, tu Tô divertindo aí, né Prainha, né, gente Você quer férias Valeu, galera Não dá Tem muita foto aqui Tira foto, tira Tira foto